Olá, estamos iniciando mais um programa da série Palavras Cruzadas, uma produção da rádio e televisão da Unicamp. Essa série de programas tem como objetivo trazer para você, telespectador, um debate amplo e aprofundado sobre temas da atualidade. Hoje, nós vamos falar sobre o envelhecimento e a dieta do homem da Amazônia. E vamos falar por que sobre esse tema. Primeiro que o Brasil está envelhecendo numa velocidade maior que quase todas as sociedades desenvolvidas no mundo. E isso vai criar um impacto profundo nos sistemas de saúde e principalmente na previdência social. Segundo a estimativa de IBGE, nos próximos 20 anos, a população acima de 60 anos vai triplicar, passando dos atuais 22,9 milhões, ou seja, 11,34% da população, para 88,6 milhões da população, num total de 39,2% da população brasileira. Hoje, o governo federal, o governo estadual, municipal, tem programas para atender os idosos. Porém, são poucos e muitas vezes alguns são ineficientes e na mudança de governo eles não têm continuidade. Esses são os dados. Por outro lado, nós temos dados estatísticos de vários cantões do mundo, como a Suécia, alguns cantões na Rússia, alguns cantões na China, que têm populações que vivem hoje com mais de 90 anos, 100 anos. E no Brasil, nós temos algo parecido na cidade de Maués, no Amazonas. Segundo os dados do IBGE, no município de Maués, não na cidade, no município de Maués, que é conhecido também como a terra do Guaraná, 1% da população tem mais de 80 anos. E para falar sobre esta população idosa, com mais de 80 anos, que vive, que envelhece e envelhece bem, eu tenho como convidado aqui no estúdio da RTV o professor Euli Esteves Ribeiro. Ele é médico, doutor em gerontologia biomédica. Ele é professor titular da Universidade Estadual do Amazonas e diretor da Universidade Aberta da Terceira Idade. Eu tenho que lembrar que doutor Euli tem um longo currículo dedicado à saúde pública, pois foi secretário de saúde do estado do Amazonas por duas gestões, ficou sete anos, e também foi deputado constituinte em 88 e foi relator do tópico que tratou da previdência social no Brasil. Doutor Euli também é professor convidado em vários programas de pós-graduação em universidades brasileiras e universidades no exterior. Bem, eu sou Marcos Inciozores, jornalista e pesquisador do Laboratório de Jornalismo da Unicamp. Bom, doutor Euli, vamos começar o programa e minha pergunta já está no preâmbulo. Quais são os fatores que se devem a essa constatação do IBGE, que no município de Imaoeste, 1% da população tem mais de 80 anos e mais, vive bem? Vejam bem, ao redor do mundo, 0,5% da população global está de 90 e mais anos de idade. O IBGE disse em 2007 que na Amazônia tinha uma região que é conhecida como o Baixo Amazonas, é onde a inclinação do rio para chegar no mar cai 40 metros. E nessa região tem algumas cidades, pequenas cidades, grandes áreas municipais, mas muitas pequenas vilas. Lá, segundo o IBGE, 1% estaria acima de 90 anos. 90 anos. 90 anos. A Previdência Social achou estranho que depois que as pessoas entravam para receber o benefício da aposentadoria ou das pensões, eles nunca saíam do benefício. foi lá duas vezes, em 174 comunidades, buscar em loco para ver se estavam vivos. Estavam vivos. Estavam vivos. Então, vejam bem, tem vários vieses que são componentes positivos da longevidade com qualidade. Porque não vale a pena você viver muito sem saúde, sem sustentabilidade econômica, sem família. Então, vejam bem, o que acontece? Nós precisamos saber geneticamente se tem algum fator positivo para o prolongamento da vida. E tem. Existe uma combinação de uma proteína com uma gordura, chama-se apolipoproteína E2. Quem nasce com esse alelo no seu DNA já nasceu para ser um centenário. Por quê? Porque... Para ser o código genético familiar. Isso, exatamente. Todas as pessoas centenárias ao redor do mundo que foram analisadas geneticamente têm a apolipoproteína E2 no gene. Perfeito. Muito bem. São os escolhidos, não é assim? São os privilegiados. Os privilegiados. Então, vejam bem. Que outra coisa pode ser condicionante positivo de aumento da expectativa da vida? Exercício. O homem não era bípede. O homem era como os símios, andava com os quatro membros. No momento que o homem evoluiu e virou um bípede, ele teve que modificar a sua dinâmica do seu sangue. Como chegar o sangue da planta do pé no coração? Foram formados, desenvolvidos músculos acessórios à semelhança do coração que ficam na panturrilha. A batata da perna, que se contraem com a mesma frequência que a contração do coração. E modificaram as veias. Válvulas foram criadas dentro das veias porque cada vez que as panturrilhas se contraem, o sangue sobe e não retorna. Para isso, você necessita fazer estes músculos funcionarem. Então, por isso, nós temos que fazer... Caminhadas. Exercício. O melhor exercício é caminhar. Você vinha me dizendo que hoje cedo estava no bosque caminhando. E eu pergunto, como caminhas? Caminhas de cabeça erguida, respirando, inspirando e expirando de boca aberta, para evitar ressecar as fossas nasais? Caminhas quanto por minuto? Um passo por segundo. Evite subidas e evite ladeiras de descida. Você tem que estar no plano. 60 passos por minuto. O melhor exercício? Aeróbico. O melhor exercício. Para que idade? Todas as idades. E a corrida que todo mundo apregou? É, vejam bem. Os grandes estudiosos da dinâmica muscular e da articulação dos ossos com os músculos inventaram que correr seria bom para a saúde. Aliás, é uma moda que já remonta há quase 40 anos. É, veja bem uma coisa. Caminhar 60 passos por minuto é melhor do que correr 1 km por hora. Do ponto de vista aeróbico. A troca entre o oxigênio e o gás carbônico produzido. Então, nós fomos lá analisar cada um desses perfis que possam possibilitar essa expansão da longevidade. Então, nós já vimos genética, eu vi os exercícios. Estresse. Quando você se estresse, você libera substâncias chamadas catecolaminas. Entre elas, uma que é muito conhecida, que é a adrenalina. Quando você libera catecolaminas, há uma formação dos vasos que se achatam por contração muscular do revestimento interno dos vasos. Se os vasos se achatam, a dificuldade de fluxo sanguíneo é muito grande. O que acontece? Se diminuir, fluxo sanguíneo para o cérebro, você pode ter uma síncope, você pode fazer um infarto cerebral, você pode ter um rompimento da artéria e fazer um derrame, como é conhecido. O famoso ABC. Então, vejam bem. Lá, esses homens da floresta moram na várzea. Porque na várzea tem mais frutos. Na várzea são aquelas terras que são invadidas na transonalidade das águas. Tem mais peixes e mais fáceis de serem capturados. Mas eles plantam na terra firme, aquela terra que não é inundada nas grandes enchentes. O que eles plantam basicamente lá? Mandioca. E frutos. Melancia, melão. Porque a floresta lhe fornece. Tem. Castanha, cacau, guaraná, camu-camo, todos esses frutos. E muito peixe. E muito peixe. Então, vejam bem. Mas, e mais? O que é? Já falei genética, já falei em exercício. Fuga do estresse. Lá, os ribeirinhos, aqueles que vivem do rio e da floresta, não tem estresse. Não tem luz, não chega lá as mensagens do jornal, mataram, roubaram, incendiaram, não tem isso. Não tem estresse. Isso já melhora muito a vida. Muito. Isso já melhora muito a vida. Aí o que é que tem mais? Tem uma coisa fundamental. O sono. O sono é o responsável pela nutrição sem alimentos. Por quê? Porque quando você entra na fase não REM do sono, o sono tem duas fases. Um sono tem a fase REM e a fase não REM. REM é uma sigla em inglês que diz movimento da órbita, dos olhos. Quando você começa a dormir, se abrir a pálpebra, o seu olho está rodando. Quando o sono aprofunda, o olho fica parado. É o momento dos sonhos, de reviver o dia a dia, de estabelecer parâmetros do que você fez e o que não fez. O sono é indispensável. Os recém-nascidos têm que dormir de 16 a 18 horas. Come e dormem. As crianças até pré-púberes, até 12, 14 anos, têm que dormir no mínimo 12 horas por dia. Por isso que quando se coloca uma criança dessas idades pela manhã nas escolas, eles não produzem. Eles devem estar dormindo. Os adultos, os adultos jovens, devem dormir entre 10 e 8 horas por dia. E os idosos devem dormir entre 8 e 6 horas por dia. Muito bem. Essa necessidade cai do sono no idoso? Como? O idoso precisa dormir menos por quê? Sim, porque ele não está em crescimento. Ele não precisa da energia. Ele não precisa da energia para crescer. Para crescer. Certo? Então vejam bem. O idoso da floresta, o ribeirinho, ele dorme precocemente às 7, 6, 8 horas da noite, quando muito. E acorda às 5 horas da manhã. Quantas horas dormiu? 9 horas. 9 horas. Então ele faz uma reposição energética, porque no momento que ele está em sono profundo, não funcionam as batidas do coração na mesma frequência, ela cai. O intestino para, o estômago não digere, o rim diminui a filtração, o pulmão diminui a frequência respiratória e o cérebro fica semi-inundado. Inundado de sangue, dando uma parada. Acalma o dia. Acalma. E tem mais a dieta. Então, eu ia perguntar, antes da dieta, uma coisa. Se vocês fizeram, neste livro, que o senhor foi lançado com a sua pesquisa e a sua companhia de pesquisa, que é a Ivana Beatriz Mônica da Cruz, que é da Universidade Federal de Santa Maria do Rio Grande do Sul. E o que teve nessa pesquisa foi a comparação entre o pessoal ribeirinho e com o pessoal mesmo em Manaus. Não é isso? Essa comparação pegou, qual foi o universo que vocês estudaram? Nós estudamos na periferia da cidade de Manaus, utilizando os alunos de pós-graduação, nós examinamos todos os idosos que frequentavam unidades básicas de saúde das quatro regiões, norte, sul, leste e oeste da cidade de Manaus. Vimos um universo de quase 20 mil idosos e fomos às 174 comunidades do município de Maués e examinamos 1.813 pessoas acima de 65 anos. O que ficou interessante no trabalho é que a qualidade de vida desses de Maués é superior à qualidade de vida dos idosos de Manaus. Mas você vai ter que responder no próximo bloco. Está certo. E já me avisaram que o tempo encerrou. Eu volto já já com as palavras cruzadas de hoje, que tem como tema o envelhecimento e a diata do homem da Amazônia. Eu recebo aqui nos estúdios da TV, professor Euli Ribeiro, da Universidade do Estado do Amazonas. Nós voltamos já já com o nosso programa. Amazônia Bem, voltamos com o segundo bloco do Palavras Cruzadas de hoje, que tem como tema o envelhecimento e a dieta do homem da Amazônia. E eu recebo aqui nos estúdios da RTV o professor Euli Ribeiro, que é médico, gerontólogo, professor da Universidade Estadual do Amazonas, professor titular da Universidade do Amazonas. E tem um trabalho muito grande nessa pesquisa do município de Maués sobre o envelhecimento. É o envelhecimento com qualidade de vida. Essa é a diferença. É o envelhecimento com qualidade de vida, que é justamente o que eu quero. O que ele responde nessa pesquisa da periferia de Manaus, nessa comparação do pessoal desses idosos, dos quatro pontos cardeais da periferia de Manaus, com os 174 comunidades ribeirinhas de Maués. Que conclusão chegou? A diferença é muito grande. A diferença na expectativa da vida. E uma diferença é que as doenças crônicas degenerativas, que não são próprias do idoso, mas que podem acontecer na idade tardia, hipertensão, diabetes, doenças degenerativas dos ossos e das articulações, as artroses, a aterosclerose, as doenças, as doenças, o distúrbio comportamental, que faz com que você se desaligne no meio ambiente, como as demências. Eu sei. As doenças degenerativas que comprometem os movimentos, o Parkinson, a Coreia, a tetose. A relação desses acontecimentos proporcionalmente entre os idosos da periferia da cidade de Manaus e os idosos das comunidades ribeirinhas é uma distância muito grande. Eles têm menos diabetes, eles têm menos osteoporose, eles têm menos hipertensão arterial, têm menos demência, têm menos tudo. É impressionante como eles envelhecem com qualidade de vida. E mais, desses 1.813 idosos de ambos os sexos, que eu examinei, eu tenho 11 idosos de 90 anos e mais. Mas, não tenho só esse grupo de idosos, eu tenho 11 idosos de 90 anos e mais com filhos de 6 a 10 anos de idade, com as meninas lá, com as piriguetes lá. Então, vejam bem, comprovado pelo DNA, 99,99 de possibilidade positiva. Porque eles mantêm a ereção de qualquer idade. O que que diferencia? O que que tem nessa dieta, basicamente? O que que tem nessa dieta do homem da floresta? Então, doutor Márcio, eu vou lhe falar uma coisa. Tem dietas consagradas ao redor do mundo. A dieta asiática, a dieta mais conhecida, a dieta mediterrânea, que tem sido acreditada ao redor do mundo como responsável pelo aumento da expectativa das vidas dos povos mediterrâneos e lá na Ásia, dos povos asiáticos. A dieta mediterrânea é baseada em peixes do fundo do mar, em verduras, em frutas, em trigo, em vinho e azeite de oliva. Perfeito. A dieta asiática, em peixes do fundo do mar, verduras, frutas, chá verde e trigo. O homem da floresta não come trigo. Trigo faz parte daqueles quatro pós brancos que matam. Açúcar, sal, trigo e cocaína. Mas trigo, doutor. O pão, Jesus distribuía o pão, o trigo tem glúten. O glúten é uma proteína venenosa. Tem indivíduos que têm uma incompatibilidade total com o glúten. Podem morrer se comerem trigo. O glúten faz uma carapaça interna no intestino e no estômago, evitando a absorção dos alimentos como deveriam ser absorvidos. O homem da floresta não come trigo, come mandioca, não tem glúten. O trigo não tem vitaminas, a mandioca tem vitaminas do complexo B. Mas aí como é que fica o homem do Mediterrâneo que come o glúten? Não, eu chego lá. Ah, mas o homem da floresta não come azeite de oliva. Entre os frutos que ele consome, ele consome todos os dias açaí. Açaí tem mais óleos oligoleicos do que o azeite de oliva. E mais, se você aqueceu o azeite de oliva, ele satura, ele obstrui os vasos. O açaí se come frio, não se aquece. E o que mais? Ele começa o dia comendo o guaraná. Guaraná ralado é um fruto que eles torram esse fruto, eles pisam nos pilões o fruto e depois com um pouco de água faz uns bastões. E eles ralam na língua do pirarucu. Mas ela toma como esse guaraná? Com água? É, toma com água e com mel de abelha. Porque o guaraná o sabor é amargo. Isso toma todo dia? Em jejum. Todos tomam. Todo mundo toma o guaraná. Mas o guaraná é energético também. Sim, eu vou falar sobre esse fruto. Lá toma guaraná de mamando a caducando. Os bebês tomam o leite da mãe e em seguida tomam um pouquinho do guaraná ralado. Ah, interessante. Guaraná é vasodatador cerebral, mantém a memória. Guaraná é vasodatador periférico e por isso as artérias pudendas irrigam o pênis. Por isso que os idosos de 90 anos podem ainda perpetuar a espécie. O guaraná é anticarcinogênico, comprovado cientificamente. O guaraná possibilita a entrada na célula da glicose e na ausência da insulina. Ele protege contra o diabetes. O guaraná emociona as articulações, evitando as perdas daquele sistema lubrificante entre os ossos, entre si e as próprias articulações. O guaraná tem mais sirtuínas do que a uva que produz o resveratrol, que é um antioxidante por excelência. O guaraná tem mais quercitinas do que o chá verde. E o peixe amazônico tem um que é mais consumido, porque é abundante, é fácil de ser capturado, é saborosíssimo, que é o jaraki. Tem mais ômega 3, ômega 6 e ômega 9 do que o salmão. Com certeza, absoluta, comprovado. Então é possível fazer a cápsula do jaraki, que se toma na cápsula do ômega 3? Eu e a professora Ivana Mânica da Cruz estamos agora conversando com uma empresa que produz fitoterápicos, para nós unirmos o ômega 3 da carne do jaraki com as propriedades do guaraná numa única cápsula. E mais, colocar camu-camu, que é uma fruta de uma árvore aquática, que é a maior concentração de ácido ascórbico de todas as frutas do mundo, que tem mais vitamina C, que é um grande oxidante. O que é essa fruta? É um, parece um limão, mas ele... Mas se come isso? Se come, ele é muito ácido, se toma suco, como eles fazem lá, e fazem doces. O Pedro Teixeira, quando conquistou a Amazônia, que era dos espanhóis pelo Tratado de Tordesilha, quando subiu o rio conquistando e colocando as placas em nome da coroa e da igreja, que ele chegou na fronteira com o Peru, ele olhou e a margem estava coalhada daquelas árvores cheias desses frutos amarelos, esverdeadas. Ele disse, ah, só limões. Aí originou o nome do rio Amazonas, quando adentro o Brasil. Só limões. E quando ele chegou lá na fronteira com o Pará, ele foi agredido com flechas por índios que tinham cabelos grandes. E ele se lembrou das Amazonas gregas. E disse, Amazonas? Então ficou o nome. E o Solimões, ao encontrar com o Rio Negro, dobra o nome do Amazonas. Foi bom você lembrar isso, eu queria engatar uma coisa. Essa busca da juventude sempre é o que move parte da humanidade. Ao longo da história humana, você sempre tem essa busca da juventude. É as grandes soluções. As grandes soluções, inclusive a pílula mágica, ou então a fonte da juventude. Não vamos nos esquecer que Ponce de Leon é o homem que veio em busca da fonte da juventude. Exatamente. Na América, ele vem junto, no começo de 1500, ele entra e na verdade elege a Colômbia, que ele acha que está na Colômbia a fonte da juventude. E a Europa toda fica. Lembrando que nessa época a Idade Média era quanto? 35, 40 anos. No final do século passado, e o século passado foi outro dia, nós dobramos a expectativa da vida do povo brasileiro. Essa que é a grande questão. Nós dobramos a expectativa de vida. Em 1950, na metade do século, o brasileiro tinha uma expectativa de vida de 39,7 anos de idade. Não chegava a 40 anos. Não chegava a 40 anos. Eu queria fazer uma pergunta aqui, porque tem vários trabalhos, inclusive eu vi um texto na abertura do seu livro aqui, junto com a gente. Existe um limite para envelhecer de tempo? A vida pode, vamos dizer, essa carcaça que nós carregamos, contudo, tanto a ciência como as novas descobertas dos fitoterápicos, de novas... As células-tronco. As células-tronco. A minha pergunta é que eu falo, existe um limite? Nós podemos viver, pensar que nós podemos viver 500 anos? Olha, deixa eu te falar uma coisa. Eu falei em Dagorinha que na metade do século passado as pessoas tinham expectativa de vida de 40 anos. 40 anos. E quando dobrou o século XX para o século XXI... Nós aumentamos em 30 anos. Pois é, nós dobramos as mulheres com expectativa de 70 anos. Nesses 14 anos do século XXI, nós já ganhamos 7 anos de expectativa de vida. Mais 7 anos. É. Agora, quem nasce hoje do sexo feminino, já nasce com a expectativa de 77 anos. E tu me diz, será possível que nós possamos viver para sempre? A expectativa de vida top de linha foi de uma francesa que fumava e bebia e morreu com 120 anos. Isso eu li sobre ela também. É. E... Como é que explica? Veja a mesma coisa. Ela tinha a poliproteína E2. Geneticamente, ela nasceu para viver. Ela nasceu para viver. O prêmio Nobel de 2009, na área da medicina, foram três americanos. Dois mulheres e um homem. Que descobriram uma substância. Porque toda vez que as células se multiplicam, a tendência é que o DNA que tem um braço, que se chama telômero, se encurta. Cada vez que ela dá, cada uma célula dá duas novas células, essa capacidade de reprodução dela vai... Reduzindo. Reduzindo. Sem dúvida. Chama-se os telômeros. E esses pesquisadores da Universidade de Nova York descobriram uma enzima chamada telomerase, que evita o encurtamento do telômero dentro da célula. Que esse é o código. Esse é o código. Esse é o código que nós nascemos com ele. Porque o envelhecimento é igual à morte celular. Se uma célula se reproduz, se reproduz, se reproduz e vai encurtando o telômero, ela tem um limite de vida e ela vai morrer. Quanto mais células morrerem, mais você está no processo de envelhecimento, que pode ser acelerado ou retardado. Perfeito. Bem, já tem um grupo de prisioneiros na Espanha que se ofereceram para reduzir sua pena de serem submetidos à telomerase. Eles já estão sendo estudados desde 2009. Eles vão ser acompanhados até o limite da vida deles, que nós não sabemos quanto é. E eles disseram, na hora de receber o prêmio, lá em Estocolmo, quem vai viver para sempre já nasceu neste século. Você nasceu neste século? Não. Então você está fora. Bom, mas isso é possível até quanto? É ilimitado ou não? Olha, veja bem uma coisa. A sua estrutura óssea, no processo natural da perda celular, você deixa de agregar substâncias que mantêm os ossos. Perfeito. Principalmente o cálcio e o fósforo. Sem dúvida. Daí porque tem osteoporose. Se essa possibilidade da enzima telomerase fizer com que as células ósseas continuem agregando o osso, você não tem essa possibilidade. Não tem essa possibilidade. Certo? Os músculos, eles vão com envelhecimento, reduzindo a sua contratilidade e diminuindo a fibra muscular. Você vai perdendo. Vai ficando mais difícil. Então, eu vejo que se você estabelecer na prática do dia a dia, dormir corretamente as horas necessárias, não se incomodar com os vizinhos, esquecer o estresse, não assistir jornal de televisão, não ler a página policial dos periódicos aí, comer no mínimo seis vezes por dia de pequenas frações, de pequenas frações. Comer de quê? Tudo. Proteínas, açúcares, que são os hidratos de carbono, gorduras. Você não pode viver sem gorduras, porque é da gordura que saem todos os hormônios. É do colesterol que produzem os hormônios todos, todos os hormônios. Então, se você comer as vitaminas que não estão na farmácia, as vitaminas estão na feira, nos mercados, nas frutas e nas verduras. Se você comer regularmente, dormir regularmente, evitar o estresse, caminhar 60 passos por minuto, no mínimo 30 minutos, de segunda a segunda-feira. Ah, mas hoje fez um calor insuportável em Campinas, não dá para sair na rua. Caminhar dentro de casa. É, soluções a gente tem que arrumar. Tem que arrumar. Bom, nós vamos fazer um breve intervalo, nós voltamos já já com o programa de hoje, que nós temos como tema o envelhecimento e a dieta do homem na Amazônia. Eu recebo aqui no estúdio o professor Euli Ribeiro, professor titular da Universidade Estadual Amazônia, e vou prever. No próximo bloco nós vamos falar um pouco de previdência. Tá bom. Previdência Social, nós voltamos já já com o nosso programa. Tchau. 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 Cada dia nasce menos gente, morre menos gente Morre menos Então, está se acumulando nessa faixa de 50 anos e mais Cada dia vai ter, proximamente nesses 50 anos, mais idoso do que jovem Jovem que entra no mercado de trabalho e que vai contribuir E vai manter a máquina funcionando Porque a nossa previdência social é de solidariedade entre gerações O que é isso? Eu paguei no passado para alguém receber como aposentado E hoje eu tenho 73 anos Algum jovem está pagando para eu receber a minha aposentadoria Sem dúvida, sem dúvida Tem uma coisa, que eu sou um pouco responsável por isso Que é o fator previdenciário O fator previdenciário é tipo uma aceleração dos gastos futuros Que tem que ser reservados para fazer cobertura dos novos ingressos na aposentadoria Primeiro, tem que alterar urgentemente o tempo médio de direitos à aposentadoria Ninguém mais pode se aposentar com 60 anos de idade Ninguém pode se aposentar antes dos 60 anos de idade Aposentar homens e mulheres com 75 anos As mulheres hoje entraram e competiram no mercado de trabalho, que é um direito delas Mas elas não podem ter direitos diferentes Os dois sexos têm que caminhar na previdência social Por exemplo, hoje na França, eles ofereceram muitos benefícios na previdência social Eu, quando parlamentar... A França é 67 anos, não é isso? 67 anos, e agora vai para... Vai para quase 70, não é isso? Vai para 70 anos 70 anos E eles hoje têm mais de 2 milhões de aposentadorias represadas As pessoas que já têm o direito e não podem receber porque não têm fundo suficiente para isso Outra coisa, todo recurso que é descontado automaticamente na folha de pagamento do CLT ou do estatutário Esse recurso teria que ir diretamente para a conta do orçamento da Seguridade Social Do Ministério da Previdência Social Não vai, vai para o Tesouro E o Tesouro aplica esse dinheiro E a Previdência paga os custos da utilização do pagamento dos aposentados via banco Mas não repassa o resultado da aplicação A não repassa a aplicação? Não repassa a aplicação Foi uma das brigas muito grandes que na época eu tive com o ministro daquela época Que eu vou reservar o nome dele aqui Porque os fiscais da Previdência me mostraram isso E eu fui ao ministro da Previdência e fui ao ministro da Fazenda Mostrar para ele que aquilo era um absurdo O Tesouro Nacional estava usurpando o direito da Previdência que é responsável pelo pagamento Sim Ou seja, se não aumentar a idade, não vai ter dinheiro para a aposentadoria Não vai ter E outra coisa, durante muitos anos, os encargos previdenciários da União O que é isso? Eu sou funcionário público estatutário Então a União teria que pagar E eu também Uma fração para a minha aposentadoria Eles usavam o dinheiro dos trabalhadores Do CLT que estava armazenado A Belém Brasília e a cidade de Brasília Foram construídas pelo Juscelino Kubitschek Uma parte disto foi com o dinheiro da Previdência Social A ponte Rio-Niterói Também foi com o dinheiro da Previdência Social E nunca devolveram esse dinheiro Então a nação está devendo aos aposentados essa fração E outros casos E muitas outras coisas que entraram E outras coisas que eu não quero Porque tem um fator que entrou na Previdência Que foi a questão dos rurais, dos trabalhadores rurais Por exemplo, eles nunca contribuíram E na verdade não é culpa deles Porque no acordo do Getúlio eles ficaram fora Exatamente E aí depois você tinha uma massa de pessoas Que tiveram que se aposentar E não tinham direito a aposentadoria Exatamente E porque eles ajudaram a construir um país Exatamente Eles ajudaram a construir um país Setor primário todo Todo setor primário não tinha direito a aposentadoria Não é isso? E aí, mas deveriam ter encontrado um caminho Para fazer esta correção dessa injustiça social E que não foi encontrado Qual era o bolo? Ah, está sobrando dinheiro na Previdência Social Vamos pagar todos Ninguém vai saber E agora? Não tem dinheiro suficiente para pagar nesses próximos 30, 40 anos Os aposentados que terão direito a obediência Exatamente A grande questão é o seguinte Que vai vir uma massa Se nós já estamos em 24 Vai entrar uma massa de 60 milhões Com certeza Com certeza E as políticas públicas que existem hoje Você falou Onde nós chegamos aqui Na saúde Quem cuida da saúde Do idoso? Do idoso Eu fui secretário da saúde no meu estado No Amazonas E fui presidente nacional Do conselho nacional Dos secretários de estado Justo na hora da implantação do SUS Então eu participei ativamente Em todos os estados Nessa coisa da implantação Na teoria é fantástica Sim É fantástica Na teoria sim Tanto que agora o Obama Tentou nos imitar Sim, agora o Obama Tentou imitar o Brasil Agora veja bem uma coisa Você tem que fazer Primeiro Educação Para evitar o adoecimento Se você evitar Comer sal Em exagero Açúcar Em exagero Bebidas alcoólicas Em exagero Se você dormir suficiente Se alimentar corretamente Fizer exercício Muito provavelmente As doenças degenerativas Que não são do idoso São das pessoas Que não se cuidaram Que não se cuidaram Então a educação Tem que começar No banco de escola Para ensinar a criança A envelhecer E levar a mensagem Para casa Daqueles que já envelheceram Isso tem que ser feito Já Tem que ter cuidados especiais O Amazonas Distintamente dos outros estados Fez uma política de saúde Onde tem unidades De saúde específicas Para atender pessoas Acima de 60 anos de idade São os CAIMES É o único estado Que tem isso Onde tem gerontólogos Onde tem geriatras Tem toda a formação profissional Voltada para os cuidados Com o envelhecimento O estado do Amazonas Tem em toda a periferia da cidade Centros de convivência dos idosos Onde eles aprendem Eles que já envelheceram Aprendem coisas Que não fizeram no passado Que tem que fazer no presente Para evitar o adoecimento Tem que botar na cabeça Das pessoas que são diabéticas Que são hipertensas Que tem doenças degenerativas A visitar o médico De 90 em 90 dias Então isso você faz Um condicionamento Do envelhecimento Inclusive a questão Da senilidade Então vejam bem Porque a convivência Ela também evita Ou retarda a senilidade Também Se você depositar o velho Como é comum Se faz Se depositar o velho Em casa A senilidade cai O grande problema Do envelhecimento É o abandono Abandono Que começa na família Começa na família O preconceito Da sociedade Em relação ao velho Se tem uma festa Perto de casa Todo mundo está se arrumando E aí A idosa que está lá A velhinha Ou o velhinho Ah e a vovó E o vovô não vai na festa Vem logo Não vai ver novela Fique aí vendo Sua novelinha Que é melhor O que é que você vai fazer lá E uma coisa A sexualidade Não desaparece Com a idade tardia E você tem que respeitar O seu idoso Nesta questão da sexualidade Se uma idosa Fica Sem o parceiro Por algum motivo Porque morreu Porque abandonou Se ela conseguir Um parceiro E se for mais jovem Ela vai sofrer Uma pressão tão grande Intrafamiliar Sem dúvida Que ela desiste Sim Se for um idoso Que pegar Uma nova relação Com uma pessoa mais jovem Ah esse velho Quer ser Chifrudo Chifrudo Exatamente Exatamente Agora me diga o seguinte Na sua experiência O Brasil está preparado Para enfrentar Esta Essa avalanche De pessoas Com mais de 60 anos Mais de 65 anos Que vão chegar Nos próximos 30 anos Olha O que ele precisa fazer Preparado Ele não está no momento O que ele precisa fazer Educação O instrumento é a educação Mostrar Que o velho Pela sua experiência É indispensável Para a sociedade E que para chegar A este privilégio Do envelhecimento Tem que saber Como tem que se comportar Até o envelhecimento Eu acho que tem Algumas medidas Que a gente fica acompanhando Tem algumas Tem uma rede de supermercado Por exemplo Que hoje Utiliza a mão de obra Utiliza a mão de obra Utiliza os idosos Como ouvidores Do supermercado Isso É Hoje Tem empresas Agora podia ter Uma compensação Tributária também Tinha que ter Uma grande política pública Eu acho Eu acho Que vai acontecer Brevemente isso As empresas Que adotarem Idosos Tem que ter Uma Um benefício Um benefício Né Um benefício Que vai resultar Em um lucro Para eles Para que eles possam Abrir essa expectativa De cada vez mais Na Universidade Aberta Da Tencialidade Do Amazonas Nós sempre treinamos Junto com o SESC O SESI O SENAC Idosos Eu treinei Eu não A nossa unidade Treinou 70 idosos Para consertos De computadores Para consertos De computadores Normalmente é só Crochê Que se faz Empregamos Todos os 70 Na área industrial Do distrito industrial Olha Nós treinamos 100 Arrumadores De camas Hoteleiras Os hotéis Todos Sensibilizados Por aquela coisa Contrataram As 100 idosas Para arrumar Camas Não só Aumenta os ingressos Exatamente Né Mas como ela se ocupa Ela não fica Totalmente abandonada O que é muito curioso Nessa coisa do idoso Porque tem vários estados E várias regiões Do Brasil todo Onde? Que o cartão da previdência Do ISO É que move Várias cidades De algumas regiões Do país Principalmente no Nordeste No Nordeste No dia do pagamento Do INSS As aposentadorias O PIB sobe Mil por cento Exatamente Né Porque o pessoal Compra afiado O que é importante É saber Quer dizer Ele só é lembrado Nesta data Nesta data No dia primeiro No dia primeiro De cada mês Quando sai Ou dia primeiro E a maioria dos responsáveis Pelos idosos Usam o cartão Social Do idoso E comprometem O salário todo Compram coisa Aliás Está nas televisões todas A questão do uso Do empréstimo consignado Que agora O ministério Está tentando Tomar algumas medidas Para precaver E não liberar O empréstimo direto Que estava comprometendo A renda E a vida Do idoso A vida Principalmente Para comprar remédio Ah, mas o SUS Oferece remédio Nem sempre Nem sempre Quem tem Carteira do SUS Na unidade básica de saúde Que controla o diabetes Ele toma insulina Chega um momento Que não tem insulina Não tem insulina Ele tem que comprar Ele tem que tomar Ele tem que comprar Porque senão ele vai morrer Bom, doutor Eulio A conversa Podia render Horas Mas infelizmente Nós temos um limite De tempo Eu queria agradecer Imensamente A sua presença aqui E agradecer Quando tiver De novo aqui Faremos um novo programa Agradeço imensamente Doutor Eulio Ribeiro Pela presença dele E com vocês Até o próximo Palavras Cruzadas Agradeço imensamente